Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e quero desejar a você muita luz e muita paz. Hoje eu quero abraçar cada qual que está envolvido com o canal. Você que critica, você que curte, você que se inscreve e você que comenta. Todos, está aqui no meu coração e muita gratidão que um quilo de amor possa cair em seu viver. Hoje, nosso tema é o que significa ser um cidadão global. Para tanto, vamos discutir primeiro o conceito de cidadania e depois o conceito de cidadão para que possamos avançar no sentido global. Segundo o especialista, o conceito de cidadania pode ser entendido como a prática dos direitos de uma pessoa que vive numa sociedade. Em qualquer nação do mundo, os direitos e deveres de um cidadão devem andar juntos sempre, uma vez que o direito de um sujeito implica necessariamente numa obrigação de outro. Portanto, a cidadania se constrói com a convivência harmônica, dialética, serena e consciente de um todo. Assim, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ou seja, ser cidadão é ter consciência dos direitos civis e dos direitos políticos. Portanto, segundo a literatura, no momento atual, existem dois conceitos de cidadão. O cidadão ativo e o cidadão passivo. Portanto, ser cidadão ativo é participar da vida local, ter opinião sobre os assuntos sociais, religiosos, políticos, desportivos e assim por diante. Nesse sentido, impulsionar, promover o diálogo no sentido plural e intercultural. Ser cidadão ativo é poder quebrar paradigmas, como por exemplo, um provérbio que existe em nossa sociedade, que nós não podemos discutir política, religião e futebol. O que não podemos discutir, o que não podemos é guardar o ódio, o rancor. Que as nossas discussões sejam discussões de ideias e não de disputas pessoais. Nosso coração não foi feito para guardar ódio. Nosso coração não foi feito para guardar o rancor. Portanto, precisamos avançar dialeticamente, aprendendo a falar, aprendendo a escutar. Por outro lado, segundo cano, ser um cidadão ativo é sinônimo de progresso, de um momento, de uma virtude, de um conjunto de valores, ou seja, é caminhar iluminando e, ao mesmo tempo, sendo iluminado. Nesse sentido, por outro lado, ser cidadão passivo, na ótica do cano, é ser um cidadão neutro, omisso, conivente com a dominação e a exploração. Afinal, é uma pergunta que nós podemos fazer. O que é ser cidadão global? Na visão geral, ser cidadão global remete a uma ideia de integração, com base no fato de que todos têm os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. Por isso, dependemos do globo, do total, do global. Dependemos não apenas da cidade, do bairro, mas dependemos do estado, dependemos da nação e dependemos do cosmo. Assim, um conceito de cidadão global está ligado à questão da identidade internacional, que ultrapassa as barreiras políticas, ideológicas, geográficas de uma nação. Assim, ser cidadão global coloca em xeque o nacionalismo e ortoga o humanismo enquanto princípio fundamental. Ou seja, o ser humano é mais importante do que a pátria e a nação. O ser humano está acima da nação e da pátria. Por isso, o conceito de cidadão global avança. Ser cidadão global é ter o foco além das primícias locais e nacionais. É poder ir além da ordem planetária. Assim, o cidadão deve desenvolver sua potencialidade como pessoa, além do locus. Se formar a partir de um senso crítico, aonde ele aprende a falar e a ouvir, e ter atitudes colaborativa, resiliente e com aptidão para os novos desafios. O mundo que vivemos é um mundo rápido, rápido, volátil e sem muita perenidade. Ou seja, o mundo parece desmanchar no ar. Ser um cidadão global é atuar para o bem-estar não somente de uma comunidade, mas de todo o planeta. Assim, ser cidadão global é estar com foco no outro, com o outro e pelo outro. Ser cidadão global é ser cosmopolita, enigmático, voltado para um sistema onde todos têm vez e têm voz. Sem esquecer da proposta de Jesus, sem esquecer do mandato de Jesus, o amor ao próximo. Sem amor ao próximo não há lugar para o conceito de cidadão e muito menos para o cidadão global. Em fim, ser cidadão global é identificar-se como parte de uma comunidade mundial e cuja ação contribui para construções de valores e práticas sustentáveis. É ser consciente de uma dimensão internacional sem perder o foco do local. Por isso, ser cidadão global é viver a alteridade, é ter o amor como centro, amor como compartilhamento sem interesse. Vamos que vamos e a vida continua. Dê um joinha.